Ele sempre escrevia letras para serem musicadas por alguém, principalmente por Caetano, por exemplo. Betânia pedia uma letra para ele, ele fazia a letra e Caetano punha a música. Era o processo inverso do meu, porque eu sempre recebo a música e ponho a letra. Mas ele é o contrário, fazia assim. E ele argumentava até que tem que ser assim, porque ao final a poesia é a arte suprema e não pode ficar subordinado. Eu faço as piores imprecações que você possa imaginar, entende? Xingo, renego. Na época de Mel eu tinha cabelão, queria cortar o cabelo, queria ir regressar, aí regressivo mesmo, queria voltar para a Bahia e tudo. E dizia isso para Caetano, falava para Caetano, ele morria de rir, até que um dia eu liguei para ele para dizer, não, não sei o que ela está querendo, não vai sair em nada, estou muito tenso. É isso. Aí Caetano, ali, silêncio, você quer ouvir uma coisa? Encontrei ontem Betânia no estúdio da Poligrã, que eu estou gravando num lado, ela está gravando no outro. Falei, quero, pode dizer, nada vai modificar, já estou decidido. Aí ele falou, silêncio, deixa eu lhe dizer, eu disse para Betânia, Betânia, Betânia me perguntou, e a letra de Wally? Aí eu respondi para ele, Betânia, não espere nada, o Wally está muito tenso. Aí ela pegou, respondeu o seguinte, eu falei, pode dizer, eu quero que ele fique mil vezes mais tenso. Aí sai uma coisa bonita, eu xinguei, eu falei, ah, é, é, bom, não sei o que ela está, aí bati o telefone. E horas depois eu entregava a letra, tinha saído inteira, quer dizer, estava um trabalho de perseguição, eu já estava perseguindo, já estava na captura da letra, estava lendo até Levi-Strauss em inglês, para pegar nomes de abelhas, entende, diferentes nomes de abelhas, feiticeira, nome de uma abelha, vamos embora, é outro, é, é, lambiólis é um tipo de abelha, precisava, a precipitação do raio, foi o que ela fez. Quando ele conseguiu fazer, ele me falou assim, eu estou dentro da banheira com sais, vou dizer a letra toda. Ah, é assim? Mel. Ó abelha rainha, faz de mim, instrumento do teu prazer, sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, Ovo do favo de teu mel, cavo à direita claridade do céu, e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora, lambe olhos, torres, cabelos, fiticeira, vamos embora. Porque eu também sou maluco, eu não sei dizer exatamente o que eu quero, eu tenho umas vontades assim, chego para um autor e vou soltando umas coisas assim, fingindo que estou dizendo tudo, é mentira, não sei direito onde eu quero ir. Mas acaba sendo, saiu por usar para mim. Não, mas aí eu chego, eu quero depois, mas aí eu ali, coitado, eu comprava essas minhas loucuras, dúvidas, e aí ficava atormentado, se ele está nervoso, se ele está demorando, ele teve que ficar mais tenso, um bilhão de vezes mais tenso, até conseguir. Ele tinha que me liberar, ele tinha que me traduzir, o que eu não estava... Dessa história também. E aí ele provocado, mordido, né? Mordido, e mel era uma coisa, mel, é uma palavrinha meio... Mas ele sempre teve uma relação com mel. Era assim, eu ter pedido, era porque eu estava vindo no Carnaval da Bahia, que devo ter namorado muito bem no Carnaval, e tinha alguma coisa de mel, de não sei, coisa de baiana, aquela, dengo, bom. E eu queria dizer assim, mas Valina não é mel, essa, vou dizer, é mel, eu quero mel. E aí começa a dizer umas piores loucuras, as pessoas que se virem, e depois é até que se lasquem. E por isso, coitado, ele ficou assim. Mas quando ele fez, ele foi uma paella e falou, que estou na banheira, cheio de saia, e fez a lenda. Ou seja, ele botei no caminho.